Abram suas bíblias comigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ontem nós fomos desafiados pela palavra de Deus, a entrarmos no Jordão, a atravessarmos o Jordão e chegarmos na terra da promessa de Deus. Hoje nós somos desafiados ao contrário, a voltarmos ao rio e a entrarmos no rio, só que dessa vez as águas não vão parar, pelo contrário, as águas continuarão correndo e Deus tem nos desafiado nessa noite para isso. Antes de iniciarmos com o profeta Ezequiel, há dois textos que eu gostaria que vocês guardassem no coração, João capítulo 7, versículo 38, que diz, quem crê em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, não da forma que acha que deve crer, não através de uma metodologia meramente humana, de regras criadas por homens, mas quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão, irão correr rios de águas vivas. Um outro texto, Salmo 46, versículo 4, que diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós vivemos uma época em que o cristianismo e a prática do cristianismo tem estado no nível talvez mais baixo de toda a história. Há uma grande superficialidade. Não se busca mais Deus por Deus mesmo, mas por aquilo que Ele pode dar. Daquilo que Ele pode oferecer. As pessoas só aceitam sermões ou mensagens que os levem a um lugar de conforto. Há uma zona de conforto. Mensagens que nos fazem refletir e voltar para Deus. Já caducaram. E em muitos lugares, as mensagens pregadas, elas buscam satisfazer a demanda de uma audiência ávida por aquilo que pode obter. E não por aquilo que podem ser. E é mais importante ser do que ter. Porque quando nós somos, está à nossa disposição tudo o que Deus é e tem. Amém? Quando nós só pensamos no ter, no ter, no ter, nós perdemos a condição do ser. E de viver o melhor de Deus. Aquilo que nós acumulamos, não nos traz alegria. Mas quando nós somos. Tudo que temos é dele, por ele e para ele. E aí sabemos que Deus está no comando. Quando nós fazemos uma opção pela superficialidade. Só para receber o que Deus tem para nós. O que que vai acontecer? Nós perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Quando Deus disse a Moisés. Levante acampamento. Esse povo vai entrar na terra que eu prometi. Vão possuir casas que não construíram. Terras que não plantaram. Bois e gados que não criaram. E eu creio que naquele momento muita gente estava dizendo aleluia, glória a Deus. Deus vai cumprir a sua promessa. Mas Deus disse uma coisa para Moisés. O meu anjo irá diante de vós. Mas eu não irei convosco. Porque se eu for, eu vou destruí-los. Moisés naquele momento rasga as suas vestes e diz. Se o Senhor não vai conosco. Não nos interessa as bênçãos. Não nos interessa a propriedade que nós vamos receber. Se o Senhor não vai conosco. Então não nos faça subir deste lugar. Somente. Anos mais tarde. Quando nós, como falamos ontem. Josué. Fez com que o povo atravessasse o Jordão a pé enxuto. Por um milagre de Deus. Para tomar posse da terra. Mas nessa noite eu quero trazê-los de volta para o rio. E como eu disse no início. Esse rio não para. Esse rio vai continuar correndo. Você vai ser desafiado a entrar no rio. E não vai poder parar. Deus tem algo grande para você nessa noite. Conhecer mais de Deus. É viver através da sua palavra. Isso nos chama a uma responsabilidade. A um compromisso. Deus não quer que você receba apenas as bênçãos que Ele tem para te dar nessa noite. Ele também deseja que você seja uma grande bênção na vida de outros. Deus não quer que você apenas receba a cura divina. Mas que você tenha saúde divina. Amém? Ele não quer apenas que você tenha orações respondidas. Ele quer fazer de você resposta de oração para outros. Ezequiel estava cativo junto com o povo em Babilônia. Era mais ou menos o quinto século antes de Cristo. O sexto século. E ele estava orando. Ele viu uma mão descendo sobre ele. Tomando pelos cachos da sua cabeça. E levando até Jerusalém. Para mostrar coisas grandes para ele. Aqui no capítulo 47. Deus mostra para Ezequiel. Um rio que sai do limiar do templo. As águas que começam a correr do templo. E o anjo que estava mostrando isso para Ezequiel. Ele vai levá-lo até o meio do rio. E esse texto nos mostra. Através do profeta Ezequiel. Dessa revelação que Deus deu a ele. De uma forma bem visual. Bem clara. Que a nossa vida. No nosso relacionamento com Deus. Pode passar por quatro fases. Quatro estágios. Você tem a sua Bíblia aberta aí no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 47. O versículo 3. Nos fala sobre uma vida sobre o nosso controle. Nós estamos no controle. Nós temos a agenda na nossa mão. Ontem eu falei que nós temos que entrar na agenda de Deus. Mas nessa primeira fase. Nós temos a agenda na nossa mão. Nós somos donos da situação. É o que Deus está mostrando. Que muita gente é dono da situação. Está sob o controle da própria vida. Ezequiel 47.3 diz. Com a sua vara de medir. O homem mediu 500 metros em direção da correnteza. Para o leste. Ele me fez atravessar o riacho. E ali a água chegou aos meus tornozelos. Eu gostava muito de correr na praia. Hoje eu não corro tanto. Mas quando corria. Eu corria bem próximo da água. E tinha o domínio sobre a minha corrida. Porque a água estava apenas debaixo dos meus pés. Não mais do que isso. Chegavam até o meu tornozelo. Não mais do que isso. Eu corria livremente. E corria quilômetros na areia. Porque eu tinha domínio. Sobre o que eu estava fazendo. Um segundo nível que Ezequiel nos mostra. Diz no versículo 47. Na parte A. Que há um encontro com Deus aqui. Em seguida ele mediu mais 500 metros. E a água subiu até os joelhos. Quando eu entrava um pouco mais para dentro do mar. Eu já tinha dificuldade de correr. Eu já não estava totalmente. Controlando a velocidade da minha corrida. Já havia alguma coisa me impedindo. Este anjo ele mede mais 500 metros. E manda Ezequiel entrar. Um pouco mais. E ele já tem dificuldade de caminhar. De correr. Ele já caminha. No capítulo 47. No versículo 4. A parte B diz. Mais 500 metros. E a água me chegou a. Cintura. Quem consegue correr com água na cintura? Ninguém. Isso aí implica que nós ainda estamos resistindo ao controle de Deus. Estamos querendo correr. Mas a água está na cintura. Está nos impedindo. Estamos resistindo. Durante muito tempo. Paulo resistiu a uma ação de Deus. Que queria falar com ele. Até que no caminho de Damasco. Vai dizer para ele. Duro é para ti. Saulo. Recalcitrares contra os aguilhões. Isso fala daquele ferrão. Que guiava o boi. E quando o boi não queria andar. Espetava-se o boi. Então ele dava. Um coice. No ferrão. E machucava. O que Deus está falando para Paulo. É que Paulo estava dando murros. Em pontas. De faca. De lança. Duro. É para ti. Saulo. Recalcitrares contra os aguilhões. Ficar esmurrando. As pontas de lança. Você não vai vencer Paulo. E nós tentamos isso continuamente. Deus está querendo nos levar a um nível maior. Mas nós ainda estamos resistindo. O versículo 47. Capítulo 47. Versículo 5. Nós perdemos o controle. Da nossa agenda. Nós perdemos o controle. Da direção. Porque o texto diz. Finalmente. Finalmente. Essa palavra. Finalmente. Até que enfim. Eu fui vencido. Você foi vencido. Até que enfim. Deus. Venceu a nossa vontade. Até que enfim. Deus. Venceu a nossa resistência. Até que enfim. Deus. Fez com que nós nos dobrássemos. A sua vontade. Nos submetêssemos. A sua vontade. E aqui diz. Finalmente. Mediu mais 500 metros. E o rio. Era tão fundo. Que eu não podia. Atravessar. Era fundo demais. Para ser atravessado. A não ser anado. Já não tinha mais possibilidade. De colocar os pés no chão. Não tinha mais possibilidade. De ter o domínio. Sobre mim. Agora eu estava na agenda de Deus. Ezequiel. Ezequiel está dizendo. Que nesse momento. O rio era impossível. De ser atravessado andando. Na vida cristã. Enquanto nós não submetermos. Enquanto nós não nos entregarmos. Enquanto nós não chegarmos lá. Em consagração total. Nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Para as nossas vidas. Deus é um fim em si mesmo. Deus não é um meio. Para que nós cheguemos a algum lugar. Deus é um fim em si mesmo. A Bíblia diz. Lá em Gênesis. Andou Enoque com Deus. E já não era. Não era quem? Não era mais Enoque. Porque Deus o tomou para si. A Bíblia não diz que Enoque viveu muito. A Bíblia não diz que Enoque foi muito abençoado. A Bíblia não diz que Enoque foi muito rico. A Bíblia não diz que Enoque comprou muitas terras. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus era o fim em si mesmo. A partir do momento que eu passo a usar Deus. Como um meio para chegar a algum lugar. Deus passa a ser um amuleto apenas. Um mito. Porque Deus não é o fim em si mesmo. Paulo disse que o grande desejo dele era ser achado em Cristo. Ser encontrado em Cristo. Ou seja, Cristo é um fim em si mesmo. E não um meio para que eu chegue a algum lugar. Há muita gente querendo chegar ao céu. Então busca por Deus para chegar ao céu. Mas o céu não é um fim em si mesmo. Deus é um fim em si mesmo. Aonde Deus está, Deus é um fim em si mesmo. E daí para frente não importa mais. Entrar na agenda de Deus e seguir o plano de Deus. Enquanto eu estiver na beira do rio. Andando com água nos meus artérios. Eu estou no controle. Enquanto eu estiver com água no joelho. Eu estou resistindo. Quando a água estiver por aqui. Eu estou resistindo. Lutando contra a vontade de Deus na minha vida. Mas quando eu chego no meio do rio. Eu já não tenho mais condição de colocar os pés. Ou eu nado. Ou eu deixo o rio me levar. A Bíblia diz que aquele que crê conforme diz as escrituras. Rios de água viva fluirão do seu interior. E há um rio cujas correntes correm do trono de Deus. No versículo 6 e 7. Ezequiel nos fala do resultado desta vida. Sob o controle de Deus. Diz o texto. E me disse. Viste filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo voltado. Eis que a margem do rio. Havia grande abundância de árvores. De um e do outro lado. Quando ele volta. As margens do rio. Havia abundância de árvores. Tanto de um lado. Quanto de outro. Nós só podemos perceber. Ezequiel não tinha visto essas árvores antes. O texto não fala que havia árvores antes. Ele só percebe que há árvores. Que podem dar frutos. Depois que ele volta lá do meio do rio. Porque o texto diz. Então me levou a trazer de volta a margem do rio. E tendo eu voltado. Eis que. A margem do rio havia grande abundância de árvores. Ele só conseguiu perceber. Depois que ele já estava debaixo do controle total de Deus. Que ele tinha entrado para a agenda de Deus. Nós só vamos perceber coisas espirituais. E entrar numa dimensão espiritual. Quando nós entrarmos na agenda de Deus. E não estabelecermos uma agenda. Para que Deus atue. Para que Deus opere. Nós não podemos perceber essa ação. Não podemos ser totalmente guiados. Enquanto quisermos ser. Aqueles que tem a agenda na mão. E achar que Deus tem que andar de acordo com a nossa agenda. Nossos olhos só se abrem para o mundo. E para as coisas espirituais. Quando nós entrarmos no rio. Aí nós vamos ocupar os espaços. Das impossibilidades. E transformá-los em possibilidades. Amém? Amém? O que mais acontece quando nós. Obedecemos a vontade de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel no capítulo 47, versículo 8. A parte B e o versículo 9. A parte A. Que o que é morto. O que está morto. Ele volta à vida. Aquilo que não tem mais esperança. Renova-se. Diz o texto. E entraram no mar morto. E entram no mar morto. Essas águas. Deste rio. Correm para o mar morto. Cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chame. Viverá por onde quer que este rio passar. Haverá vida por onde este rio passar. A Bíblia diz que Deus faz arrebentar fontes no ermo. No meio do deserto. Rios no meio do deserto. O Salmo 126 diz. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negev. Sabe o que quer dizer isso? O Negev é o deserto. O deserto do sul de Israel e vai até toda a Judéia. Desde o Sinai até a Judéia. Não chove. É raro chover. Mas venta muito. E sementes de flores são levadas de outros lugares para o deserto. E elas caem ali. E quando acontece uma chuva rápida. No outro dia o deserto está florido. Aquilo que não tinha vida floresce. É um jardim no meio do deserto. Porque aquelas sementes que estavam encrustadas na areia. Pelo calor, a chuva. Rapidamente elas florescem. E o jardim aparece no deserto. E quando o salmista diz isso. Ele está olhando para o deserto. E olhando para o deserto da sua vida. Dizendo. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negev. Faça florir o meu deserto. Como o Senhor faz florir o deserto do Negev. Que está morto por onde esse rio passa. Tem vida. Uma vida com expectativas e perspectivas. Torna-se abundante e abençoadora. O que diz o versículo 9? A parte B. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegaram essas águas. Tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá. Onde quer que passe este rio. Tudo viverá. Onde quer que passe este rio. Há um rio que está jorrando aqui nesta noite. E sabe o que acontece quando este rio começa a fluir? Este rio fala de despertamento. De avivamento. De restauração. É que os nossos cercados. Eclesiásticos desaparecerão. Não haverá mais barreiras. Irmãos serão irmãos de fato. E não ligados. Simplesmente. A um grupo de nome nacional religioso. Porque o texto nos diz. Que pescadores não precisarão mais brigar. Nem pescar no aquário dos outros. Hoje se vê muitos pescadores brigando. Em vez de ir ao mar grande. Pescar. Prefere ir no aquário do outro. Para ficar pescando. Mas a Bíblia diz. Que junto a ele. O versículo 10. A parte A do versículo 10. Junto a ele. Se acharão pescadores. Desde em Guedes. Até em Eglaim. E haverá lugar para se estenderem as redes. Há uma multidão. De peixes aí fora. Há um mar aí fora. E haverá lugar para pescadores. Por onde esse rio passar. E haverá peixe em abundância. A pescaria será extremamente abundante. O versículo 10. A parte B diz. E o seu peixe. Segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande. Em multidão excessiva. Nós ficamos felizes. Quando uma pessoa se converte. Mas haverá um tempo. Que multidões. Virão a presença de Deus. Como ontem nós dissemos. Que o milagre só aconteceria. Se os sacerdotes obedecessem. Tomando a arca. E entrando. Nas águas do Jordão. Deus está nos chamando agora. Para o rio. Para permitir. Que ele nos leve. Nas suas águas. E haverá grande mudança. Por onde esse rio passar. Aonde havia. Miséria. Haverá prosperidade. O versículo 12. A parte B diz. Não. Fenecerá. A sua folha. Nem faltará. O seu fruto. Porque o início do versículo diz. Junto ao rio. As ribanceiras. De um lado e do outro. Nascerá toda sorte de árvores. Que dá fruto. Para se comer. E depois ele fala. Que todos poderão se alimentar. Não haverá mais. Miséria. Mas por que isso? Porque a razão desse rio. Não está na teologia. Não está nos nossos conceitos. Não está nas nossas regras. Esse rio tem o seu fundamento. É em Deus. Corre dele. É dele. Ezequiel 12. C. A parte C diz. Nos seus meses. Produzirá novos frutos. Porque as suas águas. Saem do santuário. Saem da morada do altíssimo. Estas águas. Não são criadas pelo homem. Não são estabelecidas na nossa teologia. Saem do trono de Deus. E correm. Porque Deus. Quer que elas corram. E há mais uma coisa. O rio de Deus. Produz cura em todas as áreas. Versículo 12. A parte D do versículo. O seu fruto severá de alimento. E a sua folha. A sua folha. De remédio. De cura. O profeta Ezequiel. Também nos alerta. Que apesar de todas essas bênçãos. Há pessoas. Há pessoas que nunca entrarão nessas águas. Há pessoas que nunca serão mudadas. Há pessoas que nunca sofrerão transformação. Não porque Deus não queira fazer. Mas porque elas resistirão. A ação de Deus. Querem as bênçãos de Deus. Mas não querem ser instrumentos de Deus. Para abençoar outros. Abraão recebeu uma ordem. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Mas ser tu uma bênção. Um canal de bênção. Resposta de oração. Quando nós falamos dessas pessoas. Que não serão mudadas. É porque elas preferem ficar. Às margens. Junto aos charcos. O versículo 11 diz. Há charcos. Mas os seus charcos. O lodo. A lama. E os seus pântanos. Não serão feitos saudáveis. Há pessoas que querem viver em rebeldia. Contra a palavra. Querem viver em rebeldia. Contra seus líderes. Querem viver com a sua agenda. Achando que estão fazendo o melhor. E a palavra nos diz. Que os seus pântanos não serão saudáveis. Serão deixados para o sal. Serão salgados. E eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Para passar ao pastor Jadiel. Profeta Jadiel. Porque eu sei que Deus tem algo grande para vocês nessa noite. Porque esse rio está correndo aqui. Esse rio está passando aqui. E nós estamos sendo desafiados. A entrarmos no rio. Não apenas caminharmos. Nas suas margens. Não apenas. Deixarmos águas pelos joelhos. Não apenas deixarmos águas pela cintura. Mas irmos até aonde. Não sejamos mais nós mesmo. Mas Cristo em nós. A esperança da glória. E aí nós vamos ver coisas tremendas acontecerem. Versículo 9 diz. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Esse rio está passando. Aqui nessa noite. A sua vida espiritual. A sua intimidade com Deus. E com a sua palavra. A sua paixão pelas coisas de Deus. E pelas pessoas perdidas. A sua vida emocional. A sua pureza. O seu relacionamento familiar. Os seus sonhos. Os seus projetos. Os seus negócios. Podem reviver nessa noite. Porque o rio está correndo. Como eu comecei com dois versículos. Eu quero terminar com dois versículos. Apocalipse capítulo 21 versículo 6 diz. Disse-me ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa. E o ômega. O princípio. E o fim. Eu. A quem tem sede. Darei de graça da fonte da água da vida. É este rio que está correndo. Se você tem sede nessa noite. Ele está dizendo. Eu darei de graça. Da fonte da água da vida. Apocalipse 22.17 diz. O espírito e a noiva dizem. Vem. Aquele que ouve e diga. Vem. Aquele que tem sede. Vem. E quem quiser. Não é obrigado. Quem quiser. Receba de graça. Da água da vida. Apocalipse 21.6 diz. Disse ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu. A quem tem sede. Darei de graça. Da fonte. Da água. Da vida. Apocalipse 22.17. O espírito e a noiva. A igreja. Dizem. Vem. Aquele que ouve e diga. Vem. Aquele que tem sede. Venha. E quem quiser. Receba de graça. Da água. Da vida. Aleluia.